Hoje resolvi voltar meus velhos tempos de vlog, fazer um vlogzinho que eu tava com saudade. Tô aqui com minha câmera na mão, tô procurando aqui um lugar pra filmar meus vídeos que eu venho fazendo no Instagram. Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre sorte nesse vídeo e captar aqui um pouquinho dos bastidores de como eu faço. Mas eu acho que eu vou ali naquela rua principal, que aí eu pego um pouquinho dos carros passando. Eu acho que tem um banco ali, acho que eu vou ali fazer nessa rua aqui pra não morrer. Tem um banquinho ali que eu acho que dá pra pegar uns takes legais, bora! Eu acho que eu vou filmar bem ali, ó. Aí dá pra fazer um takezinho, que eu sentado no banco. É um ponto de ônibus, né? Então espero que não achem que eu tô esperando o ônibus pra não atrasar a galera. E acho que dá pra botar a câmera ali em cima, fazer um take do alto. E com os carros passando no fundo, fica maneiro. Essa rua, assim, com esse ângulo aqui, fica legal. Vamos lá ver se vai ficar maneiro. É aqui que eu vou fazer, tem um lugarzinho aqui que dá pra botar o tripé, fazer aquele ângulo ali. De repente um ângulo ali pra cima também. Filmando, eu quero fazer uma de lá pra cá, pra pegar a rua e eu sentado ali no banco. E uma normal, olhando pra mim, sentado no banco. Eu acho que aqui é bem legal porque tem esse lugar que vai botar a câmera. Eu sento aqui, passo um em pé ali. E aí lá na rua, lá no final, não sei se dá pra ver, tem uma descida. Se eu fizer um ângulo aberto, aqui de cima, dá pra pegar o ângulo, dá pra pegar um pouquinho lá de baixo. A rua que tá bonita. Tá o sol indo pra cá, não vai me ajudar muito, mas é o horário que eu tenho pra fazer. Vou fazer aqui o setup, vou mostrar. Primeiro setup que eu vou fazer, vou botar a câmera aqui, me filmando pra cá. Vai pegar um pouco das minhas costas. Eu gosto dessa cena, porque fica bonito com a... com o banco ali. Usando esse microfone aqui, que eu uso wireless, bem bom. Vou fazer esse take aqui, meio que entrando na frame aqui, tá tudo em vertical. Eu vou perceber que meio que entrando. A sorte não vem pra quem fica parado. A sorte não vem pra quem fica parado. Esse é um take, lá. Se manda ali. Vamos pro segundo take. Vou baixar um pouquinho ela. Pra ficar no nível meio que do meu olho, sentado ali no... Sentado no banco. O segundo take é aqui. Vou só olhar pra cá. Olha aí, Gui. Vou ver como é que você é. Peguei. Estava passando aqui, gente boa. A questão de sorte existe sim, mas existe pra aquelas pessoas que se movimentam. A questão desse vídeo é falar muito de sorte, de como... Tem muitas pessoas que falam às vezes pra mim, nossa, você é bem sortudo. Como ser sortudo. As coisas acontecem. E eu acho que a questão de sorte é isso. Quanto mais se movimenta, mais você faz. Mais você se dedica. Mais sorte vai aparecer. E esse é o vídeo que eu vou fazer aqui. Esse ângulo aqui eu vou fazer um pouquinho mais artístico, um pouquinho. É um ângulo de baixo pra cima, eu sentado ali. E aí vai me ajudar a criar um outro ângulo. Meio que movimento saindo um pouquinho desse banco. Vamos ficar só aqui nesse banco. Sempre que eu estou trabalhando bem, focado, me dedicando e sendo honesto com todo mundo da minha vida, sorte me acha de uma maneira ou outra. Eu gosto desse ângulo, é bom. Me faz sentir bem. Parece que eu estou conversando com as pessoas. Vamos pro próximo ângulo. Fazer mais um takezinho aqui. Esse é um dos últimos. Aquele ângulo de cima pra baixo, é bem legal. Vai ser meio quadrado, né? Porque vai vir assim. É como se fosse eu saindo aqui do banco e indo ali conversar, porque se não está parado toda hora no banco conversando, meio que cria um movimento um pouquinho na minha cabeça. Isso é questão de tudo na minha vida, não só em dinheiro. A sorte acontece comigo quando eu estou fazendo coisa boa, sendo honesto e trabalhando duro. Eu vou fazer outro take agora, meio que conversando. Vai ser mais um close-upzinho, como se a pessoa estivesse aqui do meu lado. Vou fazer contra o sol, um pouquinho. Estou filmando contra o sol ali, só pra ficar um pouquinho mais diferente. Então, quando alguém te chamar de sortudo, veja isso como um elogio. Porque essa sua sorte está vindo das suas decisões que você está tomando todos os dias. Mais um vídeo finalizado pro Instagram. Eu gosto muito desses videozinhos. Tem muita chance de ser criativo, de tentar ângulos novos, de ver como é que faz cada cena. Estou me amarrando. Então, estou me amarrando em criar. Vou atravessar a rua aqui. Estou me amarrando em criar esses conteúdos. Vamos ver como é que vai ficar. A sorte não vem pra quem fica parado. A questão de sorte existe sim, mas existe pra aquelas pessoas que se movimentam. Sempre que eu estou trabalhando bem, focado, me dedicando e sendo honesto com todo mundo na minha vida, sorte me acha de uma maneira ou outra. Isso é questão de tudo na minha vida, não só em dinheiro. A sorte acontece comigo quando eu estou fazendo coisa boa, sendo honesto e trabalhando duro. Então, quando alguém te chamar de sortudo, veja isso como um elogio. Porque essa sua sorte está vindo das suas decisões que você está tomando todos os dias. Continue criando sua própria sorte.